ganhamos quantas? vamos, vamos Uma corrida, uma corrida. Aplausos. Uma corrida. Calma! Calma! Calma a foco. Calma a foco. Calma a foco. A CIDADE NO BRASIL 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 Ajudar A CIDADE NO BRASIL QUEM CON2 Pero O Nino Taxi A CIDADE NO BRASIL E Pero Calma, isso aí, Thiago não teve dinheiro para trazer o carvão, hein, te dizer, calma, 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 bala, 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 bala! Uuuuh! Deu! 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 Hã? 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 Não, não, tá aqui. Merga o búfal! Pega o Rabin! Não, só vai gravar o nosso. Vai legal, vai legal. Não, não, só vai ficar legal. Não, não. Não, não. Pega o Pega o Pega! Pega o Pega! Pegou, pegou! Oh! Oh, é isso. Olha o Ternal! Olha o Ternal! Olha o Ternal! Olha o Ternal! É isso aí, cacau! É isso aí. Perdemos nos pênaltis